E o Brasil conseguiu reduzir muito a pobreza extrema na última década, mas ainda continua bem atrás do ranking do índice de desenvolvimento humano, o IDH, que mede a qualidade de vida dos países. Pois é, esse índice foi divulgado hoje e não agradou nada nada ao governo. A palavra é da ONU. O Brasil está entre os países que mais diminuíram a desigualdade nos últimos 10 anos. Retirou da miséria extrema o equivalente a uma argentina, mas ainda ficou com um índice de desenvolvimento humano, o IDH, de apenas 0,73. Este índice considera a expectativa de vida, acesso à educação e o padrão econômico da população. O melhor IDH foi o da Noruega, pela quarta vez seguida. Os Estados Unidos ficaram em terceiro. Aparecem antes do Brasil a maioria dos vizinhos, como Chile e Argentina, parceiros comerciais, como Rússia, e até países como a Líbia e a Ucrânia. O Brasil está na posição 85, empatado com a Jamaica. É a mesma classificação que o Brasil tinha em 2011, no fim da fila dos países de desenvolvimento elevado, mais a frente de China, África do Sul e Índia, outros parceiros do BRICS. O governo brasileiro reagiu com irritação à utilização de dados desatualizados, principalmente na educação, o que teria deixado o Brasil até 20 posições atrás na classificação do IDH. O ministro Mercadante diz que alguns dados são de 12 anos atrás e que mais de 4,5 milhões de alunos de 5 anos de idade simplesmente não entraram nas contas. Os dados estão defasados e completamente insustentáveis. Eu não acredito que ninguém possa sustentar no Brasil que só tem 26 mil crianças com 5 anos na escola.